As funcionárias da loja não gravaram entrevista, mas para a PM, contaram que o homem chegou sem levantar suspeitas. Ele disse que estava interessado em calças e bermudas. Pediu algumas roupas adentrando num provador. Desse provador, ele colocou algumas peças por baixo das vestes que ele estava, aproveitou um descuido da funcionária naquele momento, saiu da loja com essas roupas por baixo. A vendedora percebeu o furto e correu atrás do suspeito. A funcionária gritou para os terceiros que ali passavam pela rua, vindo um deles abordar o indivíduo, contê-lo. Veio chegando também, nesse momento, o patrão dela, que ela já tinha avisado, onde se notou a materialidade nas vestes que ele tinha, que eram calças e bermudas por baixo das vestes dele. Testemunhas disseram que o suspeito foi agredido por pessoas que passavam pelo local. A polícia militar chegou, o conduziu à UPA, porque ele queixava de dores e tinha algumas escoriações pelo corpo. Talvez pode ter sido havido, até naquele momento da contenção, da UPA ele foi levado para a delegacia de polícia para as providências de praxe. Com ele, a polícia recuperou cerca de 300 reais em roupas furtadas da loja. Ele é uma pessoa de 31 anos, com várias passagens policiais, entre elas vários furtos, tráfico de droga e ameaça.